Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Salto Fishing Brasil Estamos aqui na estância e pousada do Zé Taca em Anaurilândia Pra aproveitar que eu tô aqui pra mostrar pra vocês o materialzinho que o pessoal da Banggood mandou pra mim Essa bolsa, muito bacana, que eu tô utilizando principalmente pra guardar meu material de filmagem Vou mostrar aqui pra vocês os detalhes dela aqui, ó Cabe bastante coisa Ela pode ser utilizada tanto no ombro quanto na cintura Então aqui vocês podem ver, eu tô utilizando meu material de filmagem Mas aqui você pode utilizar estojo de pesca sem problema nenhum Aqui na parte da frente também, você pode colocar bastante coisa de pesca Você pode guardar materiais nas laterais, tá? Tem na parte de cima e na parte de trás também tem bolso E como eu falei, você pode usar ela tanto no ombro como na cintura, tá pessoal? Bem bacana, tá? Como vocês podem ver no frente aqui, ó Tô utilizando um estojo grande Tá? De 21 por 14 Olha, ele cabe folgado aqui dentro Mais câmera e tudo mais Então pra quem tem a utilização tanto na pescaria pra materiais que não pode molhar Ela tem uma proteção contra a água E também pras iscas aí, bem bacana Da marca Leo Vou deixar aqui na descrição Essa bolsa aprovadíssima por mim aí, muito bacana E o outro produto que o pessoal da Brand Good mandou pra mim Foi esse óculos aqui, polarizado Vou mostrar pra vocês aqui É um óculos que já tô usando há bastante tempo Tô gostando de bastante Aí eu escolhi ele preto Com detalhes em verde Tá? Esse aqui eu tô usando todas as minhas pescarias aí Bem bacana, com encaixe bom Pra quem tá acostumado com aqueles óculos estilo antigo da pescaria aí Tem coisa nova no mercado Uns óculos aí melhorzinho Com um visual um pouco mais bacana pra gente aí Tá bom? Na descrição do vídeo aqui tem os dois links Você pode entrar, dar uma olhada em valores Frete, como que é enviado Tá? Isso a Brand Good faz tudo pra vocês Eu recebi em torno de 30 dias E não fui taxado em nenhum desses produtos Beleza? Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo unboxing Valeu!